Agora a gente chegou bem aqui no topo e olha quem tá aqui atrás de mim, o castelo de Toledo. Mas eu vou virar porque aqui ó, na frente dele, tem a vista mais bonita que eu vi até agora. Oi pessoal, bom dia, olha onde a gente tá hoje, em Toledo, na Espanha, essa cidade linda, medieval, toda murada. E olha, chegar aqui é mais fácil do que você pensa. A gente saiu de Madrid e em 30 minutos a gente chegou aqui na estação de Toledo. É fácil, fácil, vai ser um bate e volta. Compre a sua passagem de trem, pelo menos no dia anterior, assim você garante um bom horário e um bom lugar no trem. Os trens saem de Madrid a cada meia hora. E atenção pra dica, hein? Se você comprar a passagem ida e volta, sai mais barato. Se você comprar só um trecho, R$ 13,90. Se você comprar ida e volta, cada trecho sai por R$ 11,10. A gente chegou aqui em Toledo, vamos ver então o que tem pra fazer nessa cidade super bonita, super histórica. Você vai acompanhar tudo com a gente. Já daqui da ponte você consegue ter uma vista linda do Alcazar, que é o castelo aqui de Toledo. A gente vai atravessar pra chegar até ele, tem uma escadaria que a gente vai te mostrar. Antes disso, já é inscrito no nosso canal? Se não for, olha, já se inscreve agora, deixa seu like também e compartilha esse vídeo com os amigos. Vambora, vamos lá pro centro de Toledo. Logo que você saiu da ponte, olha só, tem uma escadaria, ela fica meio escondidinha aqui. Mas você passando por esse portal de pedra, você já encontra. É mais fácil e mais rápido do que subir pela ladeira. Então, vambora por aqui. Preciso falar que tá super frio. A temperatura tá muito baixa, acho que tá tipo 3, 4 graus. Mas assim, já tá dando um calor. Esse casaco pesado, esse jeito já vai ter que sair, olha. Subida é cansativa. Olha, a estátua em homenagem a Miguel de Cervantes. Ela foi colocada no quarto centenário da publicação de Don Quixote. Olha só, ela tá aqui desde 2005. Que bonita. A sua primeira parada aqui em Toledo vai ser na Praça Zocodover. Se você não tiver com internet no seu celular, olha a recomendação. É ir até o ponto turístico, já pegar um mapa da cidade. Porque aqui é um lugar cheio de labirintos, cheio de ruazinha. Então, se perder, é fácil, fácil. Se você já tiver com fome, aproveita pra já fazer um lanchinho. Tem vários bares, restaurantes, lanchonetes por aqui. Então, você já pode dar aquela forrada no estômago. Se não, procura a Rua do Comércio e segue seu turismo. Porque tem muita coisa pra explorar aqui na cidade. Aqui na Rua do Comércio, você vai encontrar de tudo. Tem lojinha de comida, de bebida, de lembrancinha, mais o forte mesmo. São as lojas de artigos medievais. Se você é fã de um cavaleiro templário, de uma espada, de um brasão medieval, olha... Esse é o seu lugar. Já reserve um tempinho, porque você vai gastar aqui nessa rua. Se você quiser, você pode sair daqui pronto pra guerra. Em tudo que você precisa, olha só. Tudo mesmo. E isso aqui? E o Sancho Panso? Maldosos geram que tem alguma semelhança. Esses serão escolhidos. A gente chegou numa praça aqui agora, olha só o tamanzinho dela. Super pequenininha, mesmo assim passa carro, como vocês estão vendo. Tem o teatro aqui. Quer saber qual que é o nome dela? Ali tem uma placa com o nome. Praça Maior. Essa é a praça principal aqui de Toledo e agora eu vou fazer um 360 pra vocês verem tudo que tem aqui. Olha, esse é o prédio da prefeitura. Aqui do lado é a arquidiocese da cidade e do lado de cá fica a catedral da cidade. E pra frustração geral está em reforma, olha só, uma das torres totalmente coberta. Mas a gente vai agora entrar na catedral. Informação importante pra você, pra visitar o interior da catedral você tem que pagar e não é pouco. Custa 10 euros o ingresso, mas te dá acesso além da igreja, ao museu e também a torre quando ela está aberta. Estamos dentro da catedral aqui de Toledo e eu confesso que eu sou muito contra cobrar pra entrar dentro de igreja. Que eu achei bem caro. E aí inclui um áudio guia, até em português. Vou dar uma volta completa aqui pra vocês verem. Porque eu tenho que confessar que eu nunca vi nada igual. Nunca vi um altar assim. E o altar fica atrás dessas grades aqui do século XIV. E dessas paredes também, porque na verdade isso aqui fazia parte de uma igreja menor. Olha os detalhes disso. É realmente impressionante. Essa aqui é a porta mais importante. E aqui do lado tem a imagem de São Cristóvão com Jesus. Ele foi feito desse tamanho pra que todo mundo visse. Pelo menos uma vez quando entrasse aqui na catedral. Esse aqui é um dos pontos altos da igreja. Essa obra se chama Transparente. Você vê os raios de luz lá em cima e eles incidem aqui nessa obra de arte linda que fica nos fundos do altar maior. Eu nunca vi nada igual isso aqui. Realmente existe esse espaço. Você tá vendo que ela tem uma janela. E aí tem toda essa pintura aqui. Gente, eu não sei o que dizer. Agora a gente chegou bem aqui no topo e olha quem tá aqui atrás de mim. O Castelo de Toledo. Aqui dentro, se você quiser, você pode visitar. Tem o Museu do Exército. Tem uma biblioteca também. Mas eu vou virar porque aqui, ó, na frente dele tem um parque que tem a vista mais bonita que eu vi até agora. Olha só. Ali atrás o prédio da Academia de Infanteria. E aí tem todo o rio passando aqui embaixo. A gente vai colocando algumas imagens aí pra você. Um lugar perfeito pra gente encerrar esse nosso passeio aqui por Toledo. A gente teve pouco tempo, então não deu pra conhecer a cidade inteira. Se você for ter um pouco mais de tempo, se for ficar uma noite aqui, ou então se chegar cedinho e for embora a sua noite, faz o seguinte. Vai lá no viagemporconta.com.br que tem um roteiro estendido um dia inteiro aqui em Toledo. Hora de ir embora, de voltar pra Madrid. Então agora a gente vai descer lá pra estação. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like se não for inscrito no canal ainda. Já se inscreve e compartilha com os amigos. A gente volta de um outro lugar do mundo. Até a próxima. Tchau. Tchau.